Olá amigas e amigos do portal JC 24 Horas, estamos começando aqui o nosso JC Carona de hoje, esta é uma quinta-feira, quinta-feira dia 25 de agosto de 2022, estamos descendo aqui a rua José Ribomar Pacheco, muita gente pensa que é Bucarneto, mas não, é José Ribomar Pacheco, até certo ponto, lá na frente aqui tem a Bucarneto e logo depois a Avenida Getúlio Vargas aqui na cidade de Floriano, descendo tradicional aqui, muita gente diz que é a entrada de Floriano, então, agora aqui sim, aqui já é a Avenida Bucarneto, então ali em cima, ali próximo ao hotel, ali é a Avenida Rua José Ribomar Pacheco, bom, dobrando aqui esse sinal para pegar aqui a BR-230, daqui a pouco vamos estar lá em Barão de Grajaú apresentando lá na TV Tropical o Jornal da Noite, daqui a pouco pela TV Tropical, canal 12, Facebook e Youtube, e a gente faz todos os dias esse percurso, a gente sempre muda, né, percurso para ir até Barão de Grajaú e escolhemos hoje por aqui, vamos já já pegar ali a BR-230 e cruzar a ponte sobre o rio Parnaíba. Gente, queremos agradecer aos nossos amigos parceiros aqui do horário, ao posto São Cristóvão, ao Alvorada Veículos, Flox Sorvetes e a SS Supersórios, tá certo? Olha, gente, vamos, boa noite a todos aí que estão entrando aí no nosso JC Carona de hoje, aqui, mais tarde a gente olha todas as mensagens, viu gente? Olha, é, queremos falar sobre essa questão desses rápidos, rápidos de criança, na verdade, tentativas de rápidos de criança, que tem se noticiado bastante aqui em Floriano. Nós, anteontem, até, fomos até a delegacia para saber se o caso que foi narrado através de um áudio de uma mãe dramática, né, uma narração dramática, se era verdade. E sim, foi constatado a verdade, ela registrou a ocorrência e quando a gente diz que é verdade é porque existe essa, essa fundamentação de prova, né, em que a pessoa vai à delegacia, olha, aconteceu isso e isso, a delegacia, é, tomando as informações, ela, com base nas informações, vai, é, percebendo realmente se o caso é verídico, se tem como fazer a investigação. Mas há casos, gente, assim, e aí acontece, após aquele caso, né, que foi narrado por aquela mãe, nós, inclusive, colocamos aqui no JC Carona e também mostramos aí o próprio Temisto que o filho fez a entrevista, a gente fez a entrevista, o Jornal da Noite, outros portais, e aí viram que realmente a mãe estava numa situação preocupante e realmente observou-se que aconteceu o caso de um casal em um carro preto tentou abordar seus dois filhos, né, lá no bairro Taboca. Ela, inclusive, narrando que tinha acontecido anteriormente, na semana passada, também uma abordagem semelhante, só que em vez de um carro era uma moto. E agora aparece um outro caso bem concreto de uma mãe que chamou a imprensa para dizer que realmente seus filhos também foram abordados já aqui no residencial Alto da Cruz, isso já hoje, de ontem para hoje, não sei bem se foi ontem pela tarde ou se hoje pela manhã. Mas aconteceram também outros momentos, outros casos de áudios que pessoas narrando, olha, está acontecendo aqui, pessoal de carro preto, um casal abordando filhos. Hoje mesmo eu fui procurado por duas mães falando que estavam apavoradas, tendo que ir trabalhar e tendo que deixar filhos menores em casa e às vezes ficam ali aos cuidados da avó, do pai ou da mãe, sei lá, quando acontece uma situação de que por algum instante a criança de 10, 11 anos é quem fica responsável ali enquanto os pais vão trabalhar. E aí duas mães me procuraram hoje com essa preocupação para saber se é verdade ou se é fake news, o que realmente está acontecendo, porque os áudios não acabam de acontecer, não cessam. Os áudios estão espalhados aí nos grupos de WhatsApp, muita gente falando sobre esses casos e às vezes a gente fica a imaginar o quanto que essa onda de fake news que se espalhou aí através da internet e também pegando carona nessa onda de se inventar notícias para ser destaque, para ser compartilhado, é um negócio sério. E aí, gente, o quanto que isso tem atrapalhado e que tem colocado um certo pavor nas mães que se encontram nessas situações. Mães e pais, representantes de menores, que têm que sair e deixar crianças ali por algum momento em suas casas. Olha o quanto isso é perigoso, o quanto isso é nocivo. Esse caso de ontem para hoje é bem diferente com aqueles outros dois que aconteceram no bairro Taboca, aqui em Floriano. Isso é verdade, parece sim ser fundamentado, tendo em vista que a mãe disse que inclusive já estava se encaminhando à delegacia para fazer o registro. Houve o depoimento de uma criança, a imprensa chegou a conversar com uma criança, a criança narrou, disse, olha, aconteceu isso, o carro preto, o casal ofereceu brinquedo, ofereceu presente e bombons, e a própria criança se disse que ficou amedrontada. Olha, gente, o quanto que isso é preocupante, porque já que se há casos verídicos, comprovadamente verídicos, como esses dois, pelo menos esses dois, mas aí por outro lado tem as outras situações em que as pessoas agora resolveram fazer dramas, fazer, colocar pânico nas pessoas, fazendo áudios aí, dizendo, olha, aqui passou um carro preto, um casal, então isso prejudica demais, é um absurdo o que está se fazendo, talvez até mais monstruoso do que esse próprio casal que está andando nesse carro preto, está fazendo. Olha o quanto de pânico que está colocando aí em mães, em pais, que precisam sair para trabalhar. Então, gente, o registro de hoje é justamente esse, mostrar o quanto que é preocupante essa questão da fake news, além de todas as áreas, né? Área da política, área das informações, área de pesquisa, área de tudo, né? Área de tudo. Ainda vem uma situação dessa. Fake news para amedrontar paz, deixar pais em pânico, pais em pânico, eu digo pai, mãe, responsável. E aí E aí E aí E aí E aí